E aí, rapaziada, tudo bem? Bora lá aqui no nosso canal do YouTube? Olha, ative o sininho pra gente aí e se inscreva no nosso canal. Você agora diariamente vai ter informações sobre o futebol, o que acontece no futebol do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Hoje, por exemplo, nós queremos fazer um grande resumo do que foi o Campeonato Paulista. Vamos ver como é que terminaram os grupos do Campeonato Paulista, o principal estadual do país? Vamos lá, começamos pelo Grupo A. O Campeonato Paulista terminou na sua primeira fase e os confrontos já estão definidos. No Grupo A, o Corinthians terminou como líder, 25 pontos. A Inter de Limeira, que um dia já foi campeã em 1986 em cima do Palmeiras, ficou na vice-liderança e enfrenta o time do Corinthians agora nas quartas de final. O Santo André com 13 pontos ganhos e o Botafogo com 12 pontos ganhos. Atenção, desse grupo não houve nenhum time rebaixado. Santo André e Botafogo permaneceram na primeira divisão do Campeonato Paulista. No Grupo B, ou Grupo 2, como queira, a gente vai dar uma olhada agora e ver como terminou. O Tricolor, bastou o São Paulo trocar aquela diretoria incompetente para começar a ganhar no futebol. São Paulo tem 27 pontos, Ferroviária 21, segundo Ponte Preta 13 e o São Bento 9. Neste grupo, o São Bento de Sorocaba foi rebaixado. O histórico do São Bento é incrível, não é? Em 2019, o ano passado ele estava na Série A2, subiu para a Série A1 no ano passado e esse ano caiu de novo nesse grupo aí, portanto classificam-se São Paulo e Ferroviária, Ponte Preta vai para o troféu interior e o São Bento rebaixado. O Grupo 3, vamos dar uma olhada no Grupo C do Campeonato Paulista, terminou assim a primeira fase. O Red Bull Bragantino, 23 pontos, o Palmeiras, vice-líder, 21 pontos, o Novo Horizontino terminou com 19 e o Ituano com 13. Classificados Red Bull Palmeiras, Novo Horizontino e Ituano vão para o troféu interior. Este grupo também não teve time rebaixado. E lá no Grupo D, o último grupo, vamos dar uma olhada como é que terminou o último grupo na fase de classificação do Campeonato Paulista. Mirassol com 18, Guarani com 14 pontos ganhos, o Santos, hein gente? Quase foi rebaixado no Campeonato Paulista. Aliás, eu acho que se o Santos não mudar, é um seríssimo candidato a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. E o São Caetano, com uma campanha pífia, foi rebaixado a 3 pontos ganhos, foi o último colocado o time do São Caetano. E o Santos, hein? Tomou um susto danado. Um confronto de quartas de final do interior de São Paulo. O Mirassol, que está na Série C do Brasileiro e o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada na classificação geral aí? Como é que ficou o seu time do coração? O São Paulo terminou com a melhor campanha, 27. Em segundo, o Corinthians com 25. Em terceiro, o Red Bull Bragantino com 25. Em quarta, a Ferroviária com 21. Em quinto, o Palmeiras com 21. Em sexto, o Novo Horizontino com 19. Em sétimo, a Inter de Limeira com 18. Em oitavo, o Mirassol com 18. Em nono, o Guarani com 14. E preste atenção, os números que estão, as colocações que estão em azul, são os times que se classificaram para as quartas de final. Em verde, os times que vão para o troféu interior. Menos o Santos. O Guarani terminou em nono com 14. Décimo, o Ponte Preta com 14. Décimo, o Primeiro Ituano com 13. Décimo, o Segundo, o Santo André com 13. Décimo, o Terceiro, o Santos com 13. E em décimo quarto, o Botafogo com 12 pontos ganhos. Caíram São Bento e São Caetano. Vamos dar uma olhada nos confrontos agora do troféu interior. Já está pronto o troféu interior. E você vai saber aqui como está o troféu interior. Não se esqueça, hein? Todo dia a gente tem para você informações importantes. E nos jogos que nós transmitimos, tem camisa do Sócrates Retro. Olha aí, Ituano e Santo André vão jogar na quarta-feira às 18h45. Ponte Preta e Botafogo se enfrentam na quinta às 21h. Está aí um dos jogos, dois jogos do troféu interior. O nosso produtor João Vítor Menezes. Vamos dar uma olhada nos confrontos da Série A1 agora. Como é que ficaram os confrontos? Corinthians e Inter de Limeira. São Paulo e Ferroviária. Bragantino e Palmeiras. Mirassol e Guarani. Está aí, portanto, o desenho. Um grande resumo do campeonato paulista da Série A1. Não se esqueça. Todo dia vai ter aqui um vídeo novo para você. E nas transmissões de jogos aqui da W Sports News, tem camisa retrô do Sócrates de 1977. Por isso, por isso, onde o Sócrates começou, a camisa retrô dele aqui no Botafogo, valiosíssima. Por isso, ative o nosso sininho e inscreva-se em nosso canal do YouTube. Assim, você sabe quando tem jogo e tem sempre um sorteio para você. Tá bom? Obrigado aí pelo seu carinho. Aguarde um novo vídeo. Eu sou o Wilson Rocha, o Rochinha, da equipe W Sports. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.